Fala galera do Backstage, beleza? Tô aqui na Autobel mais uma vez E eu vim retirar o nosso Polo GTS Então eu sei que vocês estão de saco cheio Desse tipo de coisa Mas eu vou mostrar pra vocês mais uma vez O nosso Polo GTS Olha lá o trovão azul Olha os dois azul como ficou legal Bem massa né Bom, então tá aqui o nosso Polo GTS Mais uma vez pedi ele Tá aqui, tá normal Como vocês podem ver O Polo GTS aí, azul, bisquei Lembrando galera que esse Polo aqui eu não sabia Ele é 2020, tá galera? Ele é 2020 Eu até achei que ele seria 2019 Por quê? Tem uma outra evidência que eu descobri Pelo vidro, tá? Tá vendo esse 9zinho aqui e esse 19? É a fabricação do vidro Muitas vezes bate Quando o vidro é 19, o carro é fabricado em 19 Mas esse carro como ele foi fabricado Tipo assim, bem no começo de 2020 Os vidros são de 2019 ainda, tá? A fabricação dos vidros Mas a fabricação desse carro aqui é 2020 Vou mostrar pra vocês aqui na porta Tá? Mas o carro nem mostra Ah, tá aqui ó Fabricação 2020, tá? Então Tá aí o carro Então ele já tem as lanternas de LED Uma coisa que eu tava em dúvida Ah, essas lanternas aqui da placa de querosene Isso aqui eu já pedi também de LED, tá galera? Porque lá na Europa Engraçado aqui, né? No Brasil Eles colocaram a lanterna do Polo GTI Mas esqueci de colocar As lanterninhas de placa Que é amarela Então eu já pedi elas de LED também Tá galera? Então tem bastante coisa pra vir Então De resto é o que vocês já sabem Tá galera? Quanto ao Polo GTS Ok? Tapete dele Acho que tá aqui no porta-malas, né? Então eu vou pegar aqui o tapete E vamos pôr, tá galera? Essa aqui é a chave do carro Mentira que deixaram a chave simples Hum Não acredito nisso Essa chave é desse carro mesmo? Não tô acreditando nisso aqui Não galera Tiraram aquele detalhe cromado Não dá pra acreditar uma coisa dessa Cada ano que passa o carro Eles cortam alguma coisa do carro Bom galera Aqui é o sistema save Né? E esse aqui são os tapetes Do carro, beleza? Então eu vou pôr aqui Pelo menos o do motorista Pra gente não pisar no carpete Tá galera? Ah, eu queria que você fizesse esse favor pra mim E esse aqui é o manual dele já? Beleza, a gente já vai pegar o manual Ah não, vamos pôr todos então Aí galera Tapete com costura vermelha Tá Esse aqui é o do passageiro Eu já vou pôr também Esse aqui eu posso fechar Tem uns plástico aqui galera Tem uns plásticos aqui galera Não é isso Vou pôr o tapete por cima Tá galera Esse banco Vou puxar ele mais pra frente Porque esse banco tá muito pra trás Aí não dá pra puxar Não consigo Antena eu ponho depois Tem que assinar os papéis também Mostrar aí pra galera A chave reserva A chave reserva do carro Que ficou mais simples Só que eu acho que tem pra vender Essa parte aqui galera No mercado livre Só que escrito GTI Eu acho que já vou atrás De um upgrade de chave também Tá galera? Enquanto eles cortam o custo Eu vou Melhorar isso aí Vocês estão ligados O que eu tô falando né? Essa bundinha da chave aqui Agora tá tudo preto Eu queria ver o Pirelli De cinturato P7 Esse aqui tá com opcional Do Beats Então Beats Audio Onde que eu Tem o papel pra mim assinar aí Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia Nossa Dezoito do dois De dois mil e vinte Hora Quarenta e cinco E a minha assinatura Silva Então esse aqui é o manual né? Fechou? Tô liberado? Certo Então beleza Valeu Obrigado Ah galera Tem um cartão de memória Pra pôr aqui também Pera aí Vou mostrar pra vocês Vou dar a partida aqui no carro Então o Polo está ligado O carro está com Oito quilômetros rodados Tá? Fecho a porta aqui Vou ligar o rádio Tá Seguinte galera É Tá lá Inserir dados Com a navegação Tá vendo? Então É aquela mesma história Que eu já falei pra vocês Tem que pôr aqui o O O cartãozinho de memória Todo carro da Vox Que tem o mapinha no painel Na verdade não Porque a Maroc A Maroc nem tem o mapinha no painel Mas tem a mapinha na multimídia Né galera? Aí ó Você põe o mapinha no painel Na hora ele já acende Aí Né? Enquanto isso eu vou voltar Hum Esqueci de comprar aquele negócio Que tem um buraco aqui Cara Vou ver se eu acho Aí depois Tá? Depois eu venho Ver esse buraco aí Tá? 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 O GPS Antena no teto Eu vou pôr depois também Eu vou ver como que é na Europa Se lá na Europa Já for antena tubarão Tipo isso aqui Não dá pra ficar aqui Muita coisa Esse DVD vai ficar pra fora mesmo Eu vou espelhar tudo na Europa Como é que é Tá galera? Ah lá Já apareceu o mapa Tá? O carro tá sem gasolina Deixa eu dar uma configurada Uma configurada simples aqui É... A gente vai vir na navegação Vista Vamos colocar mapa 3D Aí ó Tá vendo? Ó a diferença O mapa 2D é o que tava Tá vendo? Ó a diferença pro 3D Ó 3D você Ele já mostra De um jeito melhor Tá vendo? Bem mais bacana Outra coisa Vamos em Car Configurações Ó Não caramba É aqui mesmo Seleção Esse aqui tem um modo esporte Hein galera Com pressão de turbo Diferente da Tiguan Mas na Tiguan A gente vai ativar isso aí Isso aqui eu vou mexer depois Tá? No Activo Display Eu gosto de colocar Vista 1 Que daí ele mostra A autonomia do tanque E... E quantos cromos por litro O carro tá fazendo Tá? É... Tem algumas configurações Também que eu gosto de fazer Aqui ó Vamos ver Unidades Km por litro Litro Temperatura Céu Km por hora PSI Tá tudo certo Tá Beleza Hora e data Vamos ver como é que tá Certinho Beleza Luz Vamos ver Instrumento dos botões Tá tudo certinho Levinhome Cominhome Estacionar e manobrar Tá certo Instrumento combinado Tudo certo galera Então E o modo de condução Vamos pôr Tem o eco E o normal Tá galera Então A gente vai Vamos pegar o polo Tá? Eu vou pôr ele aqui agora E tá o pessoal Que tá com a Amarok Lá no fundo Então eu vou parar Esse carro É... Vou com ele Vou abastecer o tanque Vou encher o tanque Do carro Né? Quer dizer Eu vou pôr a GoPro Na cabeça aqui E vocês vão ver O... O carro Tá galera? Então O carro já é oficialmente O nosso Polo GTS Azubiscape Tá? A chave dele já tá aqui No meu bolso Beleza? E a Amarok Lá no fundo Ó que massa galera Os dois azul Vai ficar bem legal Aí galera Ficou bem legal Os dois Agora eu vou pôr a GoPro Na cabeça E aí nós vamos lá Eu vou abastecer o carro Primeiro Porque o carro tá com zero Autonomia E aí vou guardar A caminhonete em casa E vamos passar a usar o polo Também que eu tô curioso Pra andar nesse carro Beleza galera? Bom então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que a gente tem vídeo No canal duas vezes por dia Meio dia, cinco horas da tarde Aguardo vocês para o próximo vídeo Do canal Beleza galera? Falou! Tchau 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 Tchau